Fala galera, beleza? Marcão Nunes começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu vou tá casqueando as égoas na Brasca do Queijo, pra quem não sabe eu sou casqueador, tá... o que tá aqui tendo nada? Eu vou tá casqueando elas, casqueado do Queijo, olha como elas contam. Tô com pouco tempo de vídeo, só tô com 5 minutos e não vai dar pra mostrar completo. A caixa dela tá grande, ó. Isso aqui não é o comer da égo não, viu? A égo não serve de comer mato não. É que eu tô, vou mostrar aqui pro povo na FK, é o que eu tô limpando aqui, ó, o capim, aí tem muita grama no meio, ó. Eu tô aproveitando e joguei pra dentro, porque é muito capim todo meio, ó. Fora que esse matinho elas comem, essa rama, aí elas vão aproveitando, entendeu? Na Brasca não tá embaiada não, tá solta, só do Queijo, é que tá preso. Na Brasca quem mais tá precisando, ó, esse casque dela de cá, tá chineladão, ó. E o outro dela tá mais levantadinho, ó. Ó, eu vou tá casqueando ela agora também. Aí eu vou mostrar, mostrei o antes agora aqui, que nem vocês tão vendo. Aí eu vou casquear, quando eu terminar eu mostro depois. Não vai dar pra eu mostrar pra vocês casqueando, porque só tem uma pessoa aqui, só tem eu e minha namorada. Aí não vai dar pra ela tá gravando e segurando. Ah, é, porque ela vai segurar na Brasca. Aí pra gravar e segurar fica ruim, que nem vocês sabem. Aí, quando terminar eu vou mostrar, que nem eu mostrei agora, né. Do jeito que tá aí, daqui a pouco eu mostro o final. Na Brasca tá ali, que tem acabado de comer a ração. Do queijo também, que eu acho que ainda deve ter esse brincar aqui no Cuxa. Espera aí, que eu tô procurando pra ela todo dia. Ai, Deus. Ainda tem um arzinho aqui de xarinho, que é só o farelinho. Mas, enfim, é isso, galera. Ela deu até engoradazinha esses dias e emagreciu de novo, porque ela tá torejando de novo. Eu não sei se tá torejando ou se ela tá... Tinha mijada, eu vi ela piscando. Aí eu não prestei atenção se tinha mijo. Mas, enfim, eu não sei. Porque ela já tá cruzada, pra quem não sabe. Ela foi cruzada com o Big Dash de novo, que é o mesmo pai de Condessa. Aí, se ela segurar, eu vou dar aqui uma nela pai de novo. Tá, é isso, galera. Pra o vídeo não ficar muito completo, porque eu só dei 5 minutos de tempo que eu ia adicionar vocês. Eu vou cascar, agora eu terminar, eu volto com vocês. Fala, galera. Fala, galera. Beleza, Marconi? Comecei a dar um vídeo aqui, então, galera. Comecei a dar um vídeo não, do dia. Termina no outro, pia. Então, galera. Tava aqui 3 dias depois, já. Fui. Não deu pra terminar aquele que escureceu. Aí, no outro dia, eu fui cascar o Móio de Carvalho. Aí, ontem, eu casquei o Lucas e eu vi onde é, onde tá aí. Aí, fiquei sem tempo de gravar o final do vídeo pra vocês. Mas, até, desculpa, tava chovendo também, ó. Tanto que eu adoeci, comecei o vídeo, bom, eu terminei doente, tá, hein? Pra você entender como é. Aí, hoje eu tô aqui com a semana, minha tratora de uso casqueada. Vou dar, tô dando uma raçãozinha, elas aqui, um xerizinho. Acho que eu acreditarei um pouquinho, tô dando um xerizinho, elas aqui. E vou tá aplicando um, aplicando não, dando um pasto de verba Condessa. Pra quem a gente sabe, eu dou de 15, 15 dias. A pasto de verba Condessa, de 15, 15 dias eu dou a pasto de verba, ela. É pra mim o chão, com o tronco. Tá isso, galera? Se você gostar do vídeo, se inscreve, compartilha e deixa o joinha aí. Valeu e a noite.